O cardeal arcebispo de Salvador e primaz do Brasil, Dom Geraldo Magela, anunciou hoje a beatificação de Irmã Dulce. A decisão do Vaticano abre caminho para que a religiosa brasileira se torne santa. O milagre atribuído à Irmã Dulce ocorreu há 10 anos no interior da Bahia. Uma mulher que tinha acabado de dar à luz uma criança, ficou curada depois de sofrer uma hemorragia e agonizar por 18 horas. Os médicos já tinham inclusive avisado a família de que a paciente não resistiria e já tinham até deixado o hospital quando os parentes chamaram um padre que pediu pela intercessão de Irmã Dulce. Quando os médicos foram chamados de volta ao hospital, acharam que seria para assinar o atestado de óbito, mas encontraram a paciente curada. Ele encontra a paciente acordada e agradecendo o que ele tinha feito por ela naquela noite. O milagre foi reconhecido por unanimidade por uma comissão de bispos e cardeais do Vaticano responsáveis pelo processo de canonização. O decreto de beatificação deve ser assinado pelo Papa Bento XVI até o Natal. Como ela é conhecida Irmã Dulce, então se dirá Beata Irmã Dulce, mas o título é Beata Dulce. Para ser considerada santa, o Vaticano tem que reconhecer um segundo milagre, que já está sendo analisado. Irmã Dulce, que morreu em 1992, é chamada de o anjo bom da Bahia. Durante quase 60 anos, prestou assistência aos pobres e enfermos e criou as obras sociais de Irmã Dulce, uma das maiores instituições de filantropia do país. Para mim ela já é uma santa há muitos anos, porque o que ela fazia, só uma santa pode fazer.